O professor Hertes Dias do PSTU foi o entrevistado dessa quinta-feira na Sabatina do Aradê. Ele é um dos candidatos à Prefeitura de São Luís que tem a chamada Chapa Puro Sangue, sem coligação com outros partidos. Hertes afirma que, caso seja eleito, vai governar a cidade para os trabalhadores. A principal proposta de governo do candidato é a criação de conselhos populares. Os conselhos populares são os trabalhadores organizados a partir do local de moradia, de trabalho e de estudo assim que retornar as aulas. Nós acreditamos que a Câmara Municipal é um ponto de apoio dos grupos mais poderosos de São Luís. Então é importante que a classe trabalhadora tenha o seu ponto de apoio, que são os conselhos populares. O candidato do PSTU já disputou cargos políticos em outras eleições. Em 2010, concorreu ao governo do Maranhão como vice na Chapa de Marcos Silva. Já em 2018, ele tentou ser vice-presidente do país na Chapa da Sergipana Vera Lúcia. Nas perguntas da apresentadora Kate Almeida, o candidato falou sobre orçamento e mobilidade urbana. Já aos questionamentos dos eleitores, Hertes apresentou propostas para educação, infraestrutura e geração de emprego. O candidato Eduardo Brait, do Podemos, vai encerrar essa semana de sabatinas no programa Hora D, nesta sexta-feira.